A artista é considerada um dos killers mais fortes do jogo e segundo as listas da Behaviour, ela também está entre os mais letais do DBD. Mas então por que é que ninguém joga mais com ela? Será que existe uma forma de deixá-la mais atraente para os jogadores? E é isso que nós vamos descobrir hoje. O primeiro motivo claro para a artista não ser um killer tão popular assim é o seu poder. A artista é uma espécie de híbrido de killer de armadilha com antilupe. É como se tivesse feito uma fusão entre o Deathslinger e a reggae. Ela consegue colocar traps enquanto ela persegue o sobrevivente, assim possibilitando o survival de loopar na estrutura trepada. O que soa bom na teoria, mas na prática isso só incentiva que o sobrevivente corra em linha reta para outro loop assim que ele vê o killer lá parado se preparando. Isso é verdadeiramente o ápice da gameplay de DBD. Eu pessoalmente não acho muito divertido a counterplay de um killer ser simplesmente ir embora e esse documento comprova isso. Para ser advogado diabo, o killer pode brincar com essa expectativa do sobrevivente e cancelar o seu poder. Pegando o sobrevivente fora de posição entre uma estrutura e outra, o que é bem mais criativo do que o que os jogadores geralmente fazem. Mas definitivamente, o poder da artista acaba levando a um jogo meio scooby-doo de loop em loop até que o killer finalmente consiga te levar para uma zona morta e te acertar. No geral, a gameplay da artista é meio monótona, mas ela não precisa ser, pois os jogadores mais habilidosos já usam ela de um jeito diferente há um bom tempo. Ao invés de apenas utilizar o seu poder para counterar loops, os jogadores mais veteranos gostam de sniper com ela, colocando os corvos para atrapalhar sobreviventes fazendo gem ao mesmo tempo que tentam acertar um sobrevivente safado durante a chase. Absolutos giga sheds igual a esse macaquinho vestindo a jaqueta. Sim, nós também temos artistas saruéis que chutam bundas como se fossem aquelas hunters com mira de rank 21 da Games Club. Então, profites, a artista é um killer tedioso ou não? Olha, chablauzinho, ela é um killer que depende muito de como você utiliza o poder dela. Ele pode ser bem tedioso de se enfrentar e de se jogar com ela, ou pode ser altamente engajante, pois ela permite mais de uma forma de gameplay, o que já é mais interessante do que outros killers. Porém, tem um problema, a gameplay mais divertida e eficaz com ela necessita um pouco mais de dedicação com o personagem, ou seja, quase ninguém vai jogar assim. Se existe uma forma mais fácil de jogar com o personagem, pode apostar que essa é a maneira que a maioria do pessoal vai utilizar. Então, é por isso que a artista no geral é um killer não muito divertido de se jogar com e contra, e o núcleo do problema está no design do seu poder, que pode induzir ao anti-loop e ao famoso W. No seu potencial máximo, a artista é sim um dos killers mais fortes do jogo, estando geralmente no topo do Tierar e também perto do topo nas listas de letalidade, mas dificilmente existe uma correlação entre força do killer e o quanto os jogadores utilizam ele em partidas. Vejam, por exemplo, o Trapper, que é considerado um dos killers mais fracos do jogo. Ele é basicamente o killer mais jogado, provavelmente pois ele é um dos primeiros killers que todo mundo joga por ser um dos killers liberados para geral. Então, outros fatores como disponibilidade do killer, se ele pode ser liberado jogando ou pagando e o quão fácil e divertido de utilizar, são fatores importantíssimos para a sua escolha por parte dos jogadores, o que afeta diretamente nessas listas de taxa de escolha de killers. Então, mesmo sendo forte, poucos jogadores estão interessados na artista, provavelmente por ela não ser tão divertida assim de se jogar com e contra e também pelo fato dela ser um pouquinho mais difícil de aprender. Mas será que tem alguma coisa que nós poderíamos fazer para deixá-la mais apelativa para os jogadores? Bem, o que estraga a artista é o seu anti-loop que faz o sobrevivente literalmente só sair do loop. Não que isso seja roubado nem nada, isso só deixa o killer um pouquinho tedioso, mas eu já vi uma sugestão de alguns jogadores e do Scott Jandy que podem incentivar um uso mais saudável, entre aspas, do seu poder. Seria fazer com que os corvos parados não dessem dano, mesmo que o sobrevivente já tivesse coberto deles. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Caso o sobrevivente esteja no loop e ele seja snipado através da parede pela artista, ela pode simplesmente negar o loop ao enchê-lo de corvos e caso o sobrevivente encoste neles, ele vai tomar dano. Então, isso encoraja o jogador a só sair do loop, já que é um counter simples da artista. Mas se o corvo parado não der dano, isso vai forçar uma gameplay mais ativa da artista, pois vai fazer ela ao menos perder um segundinho soltando o corvo para tentar pegar o sobrevivente ao passar por ele. Ou ela pode soltar o corvo e errar, e isso vai dar a possibilidade do sobrevivente loopar a artista e dar uma gameplay um pouquinho menos passiva a ela, ao mesmo tempo que diminui o uso da gameplay de W, que é só correr para longe. Outro problema do seu poder é a verticalidade e o cooldown dos corvos. Primeiro, mapas verticais fazem o poder da artista perder a eficiência de defender geradores, já que o corvo não faz curva que nem o Drift King. Então, mesmo que você seja o Sniper Elite, você não vai ser tão eficaz assim no mapa RPD, por exemplo. Então, a minha sugestão para esse caso é meio bizonha, mas eu gostaria de um autolock em geradores com o poder dela, onde você apertaria Shift e ligaria o autolock para mandar corvos direto para um gerador, independente da altura dele. No caso do cooldown do poder, eu não creio que seja um problema tão grande assim, pois está no controle do jogador. Caso você não queira esperar muito, use apenas um ou dois corvos, então eu não acho que eu mexeria nisso. Uma sugestão para melhorar o poder dela seria talvez fazer o sobrevivente que for acertado enquanto faz um gerador explodir o gen automaticamente. Isso faria ou os jogadores ativamente desviarem do corvo, correndo o risco de explodir o gen, ou tomar o corvo e explodir o gen. Assim, dando mais pressão de mapa para esse killer que não tem mobilidade. Mas essa última mudança é discutível. Com corvos mais ativos, autolock e corvos explosivos, eu acredito que a artista seria um pouquinho mais atraente do que ela já é. Mas não no sentido que os safadinhos estão pensando. O único, porém, é que não existe muito o que fazer com ela, já que o design do seu poder não dá muita margem para a mudança. Mas ao menos ela está num lugar melhor que o Legion, que acabou de sair de um rework e ele continua sendo uma piada, como nós discutimos no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.